Colégia, qual que é a boa de hoje? A boa é o pão daquele mano ali, ó. É, aquele ali? Aquele ali é o Zeca Peru. Matou cinco mosquitos numa palma. Só assim, ó. Isso, eu tô na broca, não tenho o que fazer, não. Toma cuidado, hein. É isso, eu já peguei, já. Olé! Vai pegar! Pega assim, então. Alô, Cleitinho?